Para aberta a presente sessão, eu convido o Sr. Segundo-Secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Perdão, o trecho da Bíblia Sagrada. Perdão, o trecho da Bíblia Sagrada. Venham sobre nós as graças do Senhor, nosso Deus. Consolidai em nós a obra das nossas mãos. Pazei que prospere a obra das nossas mãos. Efetuada a leitura, Sr. Presidente. Um trecho da Bíblia. Obrigado. Agora sim, eu convido o Sr. Secretário para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ano de 2017. Aos sete dias do mês de março, às 15 horas, o plenário do Palácio do Féu Massa. Resolva-se a presente sessão, presentada pelo Sr. Deputado José Vítio e secretariado pelos parlamentares do Féu Ferreira e Bruno Peixoto. A ver no nome do Regimental, Sr. Presidente, declarou a maior intercessão. E convidou o Sr. Deputado do Féu Ferreira e Bruno Peixoto para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Isso foi feito no sentido da palavra do Sr. Secretário para proceder à ata da sessão anterior, que, subentindo a apreciação do plenário, logou um ânimo em aprovação. Não havendo expediente acelido, passou-se a fase de apresentação de matérias, quando usaram da palavra dos Srs. Deputados do Béu Ferreira, apresentando os Projetos D-37 e D-39, delegada Helena Corsa apresentando os requerimentos 226, 227 e 244, doutor Antônio dos Requerimentos D-28 a 254, de Sauer Vira apresentando os Projetos D-40 e 41, e aí dos Requerimentos D-28 e D-19, 222 e 222. Se mesmo subir, apresentamos os requerimentos 220, 223, 224 e 225. Em que Arantes, apresentamos os requerimentos 122, 222 e 239 e 43. Álvaro Guarais, devolvendo a mesma dos processos sobre o 2006, 321 e 2006, 34, matou oito. Apreciados pela Comissão de Constituição de Justiça em relação aos solicitando que os mesmos fossem fechados na apresentação. Negociando apresentando o requerimento 277 e Doutor apresentando os requerimentos 243, Bruno Peixoto, de 203 a 266. Negociando apresentando os Projetos D-40 e 43 e Doutor apresentando os requerimentos 235, 236 e 237. A seguir, convivendo a uma tribuna no momento de sua mão pequena expediente e seguindo os parlamentares. E os anelos de Bruno Peixoto, logo após, foram colocados em votação preliminar os Projetos D-40 e Doutor apresentando os requerimentos 236, 236 e 237. A necessidade do Sr. Presidente Doutor de Zavete, transferiu a ordem do dia para a próxima sessão, a fim de que os Srs. Deputados pudessem participar da inauguração da 17ª Unidade do Instituto Tecnológico de Goiás, em Aparecida de Moiana. E nada mais havendo, o Srs. Deputado declarou encerrada a presente sessão, convocando outros Srs. Deputados para amanhã, no horário regimental. Deixaram de comparecer na sessão os deputados Marlos Ferreira, acompanhando o governador da inauguração da 17ª Unidade do Instituto Tecnológico de Aparecida, que o leitivo Camarão de Oliveira, Sérgio Brava e Vítor Pioli, para constar a avulsa e a estrada que lida e aprovada será por minha cidade. Sr. Presidente, efetuada a leitura da alta da sessão, de terça-feira, dia 7, efetuaremos a leitura da alta da sessão do dia 8, a data da sessão, solemne da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e da entrega da Comenda Berenista de Ferreira. Aos oito dias do mês de março de 2017, a 6ª Jornada de 25 minutos do governário do Palácio do Pássaro, sob a presidência do Sr. Deputado José Vítio, teve início a presença da sessão de saúde. Conforme o requerimento do número 190 de autoria dos pontos da cidade de saúde, somente o delegado de Renan Córcio, ele é primeiro. A aberta a sessão, o listamento já composta as mesas e o Sr. Deputado da Sessão da União da Boaça, representando a Sessão da Governatura do Estado de Goiás, Dr. Marcos Reira, de Renan Córcio, o senhor Búbrio, A aberta a Marcos, a cidades-nula-desembargador de Novo Marcos Reira, secretário municipal de Política Escola das Mulheres, Celebadão, representante recentista do senhor prefeito de Goiás, e resente-nula-nula-de-na-nula-trabajo, a 10po em ETA, a região, Dr. Elza Cândida, da Estrebrira, representante da Comunidade de Goiás, levada a deputada de John Leãoz, do coronal-vidor do mundo de Efeitos, representando o comandante-geral da município de Tarda de Goiás, major Aline Matos. Representantes do Comandante-Geral do Corpo de Governos Militar, doutora Jaqueline Cunha, representantes da Secretaria da Educação, Cultura e Esforço, vereadora da Sâmara Garcês, vereadora Virginia TJ, vereadora doutora Cristina, ex-deputada estadual da Real de São Rodrigues, representante do Sr. Senador de Moura de Moraes, o Sr. Presidente anunciou a execução do Direcionamento Brasileiro pela Banda de Busca da Polícia Militar do Estado de Goiás sobre a regência do Maestro Interesse Samuel. Depois de complementar as autoridades, companheiros da mesa e demais pessoas, o Sr. Presidente concedeu a palavra a nome do deputado Isabel Leuço, ele é guia do delegado de Aracorce, autores do inquérito, que exigiu a execução às quais se cruzaram sobre a data e sobre a luta que as mulheres enfrentaram até os dias atuais, por direitos iguais. Em seguida, foi concedida a palavra à desabregadora do tribunal do trabalho da subjetiva região, o Dr. Elza Cândido da Spera, que falou em nome dos homenageados. Nesse instante, assistiu-se à apresentação da catora Maria Lemos interpretado as passões, cercando-os de autores de mazeria e começando de novo o dia em valias. E Maria Maria, escrita por meu tratamento. Nesse instante, em comemoração ao seu trabalho, em prol da maior participação da mulher na vida política e social do Estado do Brasil, você deu-se a entrega da comenda Benevice Leixeira Arteac. Encerrada as condecorações, após agradecer a comparação das autoridades e demais pessoas que vieram aguardar essa solidariedade, o Sr. Presidente Deputado José Leixe declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Deixaram-se comparecer. Deixaram-se comparecer a presença de sessão, os Srs. Deputados, já com problemas. Saúde, Dr. Antônio, Gustavo Céu, Luís César Coelho e Sérgio Flávio. E para constar a avança esta ata, a bebida e aprovada será a serada. Sr. Presidente, efetuada a leitura das atas do dia 7 e do dia 8. Está em votação agora as atas que acabam de ser o dia 10. Sr. Presidente, só para ratificar aí a ata, está constando como ausente. Eu cheguei no final da sessão, estava emissão oficial representando essa casa em Brasília e ainda consegui pedir a presença. Portanto, quero que reconsidere a minha ausência na leitura da ata. Perfeitamente, Sr. Deputado. Na verdade, na sessão solene, o senhor estava presente na sessão solene, não é isso? Está emissão oficial representando essa casa em Brasília. Perfeitamente. Será constata a ratificação da ata requerida pelo Sr. Deputado Luís César Coelho? Com a ratificação, coloco em votação as atas que acabam de ser lida. Srs. Deputado, se concordarem, permaneçam que vamos estar os contratos e se manifestem. Aprovado. Convido o segundo secretário, o Sr. Primeiro-Secretário, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Não há expediente, Sr. Presidente. O momento é oportuno para a apresentação de matérias. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Tudo bem, né? Sr. Presidente, para devolver a comissão de Constituição e Justiça, são três, sete processos devidamente relatados e votados. Perfeitamente, Sr. Deputado. Só pergunto a V. Exª se o senhor gostaria que fossem incluídos na pauta da ordem do dia ou que ele pudesse entrar com a cronologia. Seria bom, Sr. Presidente. Perfeitamente, o momento oportuno de nós e o Silva Rens. Também para apresentar um projeto do deputado Marjúcio Pereira, devidamente formalizado, um do deputado Diego Sorgato. Aliás, dois, vários processos, projetos do deputado Diego Sorgato, também Sorgato, devidamente formalizados. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Henrique Arantes. Para apresentar, Sr. Presidente, um requerimento ao governador Marconi Perilo com uma sugestão de um projeto de lei, tendo em vista que se fosse apresentado por aqui, seria inconstitucional. Somente isso. Perfeitamente, para apresentação de matérias, deputado Paulo César Martins. Sr. Presidente, estou aqui apresentando a pedida dos vereadores de Tajá, da Kelly, do Brás e do Geraldo, do Íris e do Ademir, a solicitação para que o governo possa providenciar a iluminação do campo de futebol em alguns parques, na região e a ciclovinha. E, além disso, Sr. Presidente, como aqui eu fiz sua solicitação ao presidente da Getop, solicitando a viabilidade, tampa o buraco da região de Quirinópolis, a Caçu, Caçu, a Itarumã, Itajá, até Serranópolis, a Getop fez alguma parte. Eu quero aqui, nesse momento, também ter uma posição de agradecimento à Getop e que possa continuar a alguns lugares críticos na região e que possa viabilizar esse estampo buraco e terminar até a nossa cidade de Serranópolis, Caçu até Serranópolis. Perfeitamente, Sr. Deputado. Para a apresentação de matéria, deputado Jefferson. Boa tarde, Presidente, Sérvite e a todos os amigos da mesa. Estou apresentando aqui dois requerimentos devidamente assinados, Presidente. Perfeitamente, deputado. Obrigado. Para a apresentação de matérias, deputado Simílio Silveira. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Estou apresentando dois requerimentos interessados à Secretaria de Segurança Pública, já formalizados. Muito obrigado. Para a apresentação de matérias, deputado Francisco Júlio. Boa tarde, Presidente, colegas, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e aqui nas galerias. Presidente, para apresentar diversos requerimentos, mas de forma especial. Dirigido ao governador Marconi Perino, a sua esposa, presidente da OVG, Valéria Perino, e também ao prefeito excedente, tratando da colocação de um restaurante cidadão na Avenida Mangalô, já que é uma necessidade da região noroeste. E aí, há necessidade do envolvimento também da Prefeitura de Goiânia para resolver esse problema. Obrigado, Presidente. Para a apresentação de matérias, deputado Lívio Luciano. Sr. Deputado, para apresentar aqui, Sr. Presidente, um projeto de lei devidamente formalizado. Para a apresentação de matérias, deputado Cláudio Pereira. Boa tarde, Sr. Presidente. Sinto que essa mesa de retores está mais iluminada com a presença de vossas senhores. Estou apresentando um requerimento ao Sr. Governador do Estado referente à área assentada do município de Aragarças, na tentativa de legalizar e dar a propriedade àqueles assentados. Para a apresentação de matérias, deputado Gustavo Seba. Contém, eu digo, Presidente e Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu apresento aqui um projeto que me foi uma solicitação do amigo Cacá Lúcio, que é membro de uma organização de defesa dos animais do Cataluro, que dispõe sobre a permissão para a visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada, contratados e convenhados no Sistema Único de Saúde, no outro Estado de Goiás, de outras providências, e também, por convenção, Sr. Presidente, evidentemente, com a liberação médica, preenchendo uma série de requisitos da violência sanitária, no aporte ao tratamento do enfermo que se encontra hospitalizado. Presidente, Sr. Presidente, projeto de lei que dispõe sobre a unidação dos estabelecimentos públicos e privados do Estado de Goiás, a inserir placas educativas sobre o autismo e o símbolo mundial do autismo nessas placas de atendimento prioritário e da outras providências, apenas a caráter de informação sobre o autismo e sobre os direitos para o conhecimento da população dos estabelecimentos. Presidente, também, Sr. Presidente, um projeto que torna obrigatório o atendimento hospitalar diferenciado e multidisciplinar a crianças e mulheres que são vítimas de violência sexual do Estado de Goiás, por entender a necessidade de um atendimento multidisciplinar prioritário a esses pacientes quando atendam os hospitais públicos do Estado. E, por último, Sr. Presidente, projeto de lei que supõe sobre a unidação estadual a conscientização sobre o aumento dos riscos de câncer em pessoas com sobrepeso e obesas, pois prevista uma série de estudos que a gente tem acompanhado no aumento do risco de câncer em pacientes com sobrepeso para que a gente possa conscientizar a população nesse sentido. Obrigado, Sr. Presidente. E também, a gente quer apresentação de matéria do deputado Marlos Ferreira. Sr. Presidente, boa tarde. Estamos apresentando um projeto onde se põe sobre a proibição de desmontagem e venda de peças de veículos segurados que tenham sofrido sinistros na condição de recuperar o Estado de Goiás. Ficou comprovado que, na semana que tem leilhões de carros penteios, peca total, na semana seguinte o número de roubo no carro de Goiânia e Grande Goiânia aumenta em quase 35%. A gente está querendo proibir esse tipo de venda. O carro para o recente diminui, né? Aí o índice considerável. Refreram de carro em Goiânia e Grande Goiânia. Perfeitamente. Para a apresentação de matéria do deputado Álvaro Guimarães. Dessa vez, não, Presidente, é só para pedir a V. Exª que, no momento oportuno, convocasse a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Mista. Nós temos aqui o pedido do líder do governo para que nós pudéssemos analisar e votar algumas matérias, principalmente, oriundas do governo do Estado de Goiás. Muito obrigado. Questão de ordem, Sr. Presidente. Perfeitamente. Questão de ordem, deputado Santana Guarães. Sr. Presidente, gostaria de... Sr. Presidente, gostaria de pedir aqui um minuto silêncio, em continuidade, ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, das mulheres mortas e desaparecidas em 2016, 372 mulheres que foram mortas e desaparecidas em todo o Brasil. Mas, infelizmente, o Estado de Goiás contribuiu para essa estatística negativa com essas mulheres que estarem olhando aqui. Ana Clara Pires Camargo, uma criança, 17, 7 anos, desaparecida em 17 de fevereiro, e o corpo encontrado dia 12 de fevereiro. Daraya, Dayana, Sarayla, Barros, Costureira, desaparecida dia 22, e o corpo encontrado dia 19 de fevereiro. E tantas outras, Sr. Presidente. Então, gostaria aqui, dando sequência à Semana Internacional da Mulher, de solicitar aqui para essas que foram mortas e desaparecidas, especialmente com essa estatística negativa do nosso Estado, essa criança, a Ana Clara, Sr. Presidente. Um minuto silêncio. Perfeitamente, Sr. Presidente. Nós faremos, assim, que por ser um desejo de vossa excelência, porém, quando, da passagem do falecimento dessa entrevista, nós já fizemos um minuto de silêncio naquele momento e enviamos uma moção de solidariedade da casa para os familiares. Porém, nós faremos novamente pelo pedido de vossa excelência. Mas o nosso pedido, Sr. Presidente, foi em relação às 372. Essas e essas que eu citei foram fazer em parte dessa estatística negativa. Perfeitamente. No meu nome, Sr. Presidente, questão de ordem do deputado Gustavo Sema, posteriormente deputado Alberto Hainaga. Sr. Presidente, gostaria apenas aqui de identificar a minha satisfação pessoal e temos aqui no plenário da casa, novamente, esse grande parlamentar, maior parlamentar, talvez, dessa casa, não na altura, mas na competência, no gênero, na liderança, na deputada Santana Mouros. E eu, novamente, deputado, lhe dar as boas juntas a essa casa que tanto lhe pertence. Você fez muita falta aqui e tenho certeza que agora retorna aqui para continuar dando sequência aos bons debates, às boas disputas, mas, com certeza, contribui-se pelo bom desenvolvimento do Estado. Você é fundamental nessa casa, Santana. Seja novamente bem-vindo, meu irmão. Sr. Deputado Alberto Hainaga. Sr. Presidente, quando a V. Exª for atender o pedido do deputado Santana, eu quero colocar também a memória do Chico Dentista. Ele, que foi candidato a governador, na época, pelo PMN, veio a falecer ontem, aos 66 anos de idade. Feitamente, então, antes de colocar um momento de silêncio, eu gostaria de colocar duas questões sobre a apreciação do plenário. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação solicitou autorização para que pudéssemos incluir os projetos envolvidos na presente sessão, na ordem do dia. Os deputados que concordarem permanência como estão, os contratos se manifestem, aprovado. Gostaria também de colocar sobre a apreciação do plenário a convocação das comissões mistas e também de Constituição, Justiça e Redação. Os deputados que impederem ser feita após a realização da ordem do dia permaneçam como estão, os contratos se manifestem, aprovado. No momento, celebraríamos um minuto de silêncio a pedido do deputado Santana Gomes e a pedido do deputado Humberto Aydar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senado Expediente, o momento é oportuno para o Pequeno Expediente. Para uso da palavra, deputado Carlos Antônio, PSDB. TV Assembleia, informação com credibilidade, esse é o Pequeno Expediente. Deputado Carlos Antônio, PSDB, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos ouvir. Senhor Presidente, deputado Josefite, deputado Júlio da Ritifica, que também neste momento acompanha a mesa. De mais deputados e deputadas, cumprimento com prazer os assessores que servem os deputados nesta tarde. Público que nos assiste nas galerias, a imprensa aqui presente e de maneira muito especial você em casa que nos assiste agora através da TV Assembleia em canal aberto. Senhor Presidente, o que trouxe a mim aqui à tribuna nesta tarde é o fato de que no dia de amanhã, sexta-feira, estaremos no município de Colinas do Sul, levando aos projetos de assentamento chamados PIAZ, a Comissão da Criança e Adolescente da Casa. Lá estarei representando os deputados numa preocupação muito grande, e que nós teremos ao longo do ano na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Sabemos, deputado Beto Aida, que nesses projetos de assentamentos existem várias crianças e adolescentes que precisam ter seus direitos garantidos. Direito à saúde, à educação, ao lazer, a um lar, a uma família. E isso, pelo levantamento prévio feito no ano passado, alguns locais, é isso a desejar. Alguns municípios, o prefeito local, não tem o zelo, o cuidado, como deveria ter com essas crianças, deputado Santana Gomes, prazer em ver os sentados nessa cadeira. E é preciso que esta casa, a sebrada legislativa do Estado de Goiás, enquanto poder legislativo, e que tenha uma comissão que atua na garantia de direitos de crianças e adolescentes, faça esse trabalho de levar ao conhecimento das autoridades locais. Há necessidade de que a lei seja aplicada. Nós temos conhecimentos, e não é o caso de Colinas do Sul, mas o projeto se inicia de acompanhamento pelo município de Colinas do Sul, em que crianças de projetos de assentamento se peçam levadas às escolas. Que falta o transporte escolar pra que essas crianças tenham acesso à educação. Então, a Assembleia Legislativa, numa série de audiências públicas, que vai fazer através da Comissão da Criança e Adolescente, vai cobrar, vai exigir, e se preciso, fosse o presidente. Nós teremos a coragem cívica de acionar o Ministério Público pra que as garantias de direitos de crianças e adolescentes, residentes em PAs, sejam cumpridas. Entendemos, deputado Major Araújo, que criança é criança na cidade, é criança na zona rural. Entendemos que direito de criança na cidade ou na zona rural, esses direitos têm que ser cumpridos. E a Comissão da Criança e Adolescente começa no dia de amanhã esse trabalho de fiscalizar, de acompanhar, de cobrar, que eu acho que é um papel atidente à deputada. E eu, enquanto membro da Comissão, indicado pelo nosso presidente José Vítio, terei o dever de poder estar pilotando essa situação. E quero dizer que, seja qual for o município que eu for, eu estarei levando o nome dos senhores deputados. Nunca gostei de carreira só. Gosto de ser estadista. E como estadista, eu entendo que levar o nome da Assembleia Legislativa, levar o nome dos senhores deputados, nessa cobrança, fortalece, fortalece muito, para que nós tenhamos, e eu digo sempre isso, quando investimos no ano da criança, quando investimos em um adolescente, é a certeza de que teremos uma sociedade melhor. E eu imagino que todos nós que aqui estamos, estamos com um sonho, que é um sonho de uma sociedade melhor, ou cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Para o pequeno expediente, deputado Luiz César Bueno. Sessão ordinária. Teve a Assembleia 61.2 NET, Canal 8, Portal da Assembleia Legislativa, YouTube. Deputado Luiz César Bueno, do PT, fazendo uso da palavra, no pequeno expediente. Vamos ouvi-lo. Seu presidente e senhores deputados, senhoras deputadas, ocupo a tribuna, nesta tarde, para fazer por as entidades do movimento social, do movimento sindical, aos trabalhadores, às trabalhadoras, que têm manifestado a mais profunda contrariedade em relação ao projeto de reforma da Previdência que foi protocolado pelo presidente Michel Temer e que encontra-se no Congresso Nacional. Aliás, ao se depender do Congresso Nacional dos deputados e da base aliada, principalmente, esse projeto da reforma da Previdência sequer entraria na pauta. Isso por quê? Porque há um clamor muito grande da sociedade sobre os deputados e não estão conseguindo sequer a assinatura de qualquer deputado para emendar esse projeto. Agora, é importante ressaltar os danos que causa a sociedade brasileira. É inadmissível tirar conquistas históricas dos trabalhadores conforme existe a aposentadoria dos trabalhadores rurais que aposentam aos 60 anos e, em várias regiões do Brasil, o trabalhador rural que começa a trabalhar com 13, 14, 15 anos, quando chega aos 60 anos, já está no limite da sua produção, no limite da sua saúde. Aposentadoria para os militares, aposentadoria especial para os professores. Isso são direitos que não podem retirar da legislação brasileira, que são direitos que dão uma igualdade para os trabalhadores do Brasil com os trabalhadores dos outros países. Agora, é inadmissível o deputado major, o deputado Eric, outros que, presta atenção, é inadmissível ampliar o prazo de aposentadoria de 65 para 75 anos. Nem na Dinamarca, nem na Alemanha, onde tem-se um padrão de vida tão alto, o tempo de trabalho é tão grande. Exigir que um trabalhador brasileiro ator sempre aos 75 anos de idade é algo desumano, que fere todas as conquistas que a legislação trabalhista trouxe para os trabalhadores para o Brasil da mesma forma que é exigir 49 anos de contribuição para a Previdência, sob o argumento que a Previdência está deficitária, ou a Previdência está deficitária, sendo que os grandes aglomerados urbanos, os grandes aglomerados econômicos, para Deus e outros, são os que devem a Previdência e devem muito, nós não podemos aceitar isso. O trabalhador, sim, ele é correto, porque a Previdência é descontada do seu próprio salário, portanto, ele paga em dias a Previdência. Agora, querer transportar uma política de arrecadação tributária na área da Previdência incompetente, que não consegue combater a sonegação e constantemente transfere regalias para os grandes grupos econômicos, cobrar essa conta, um suposto rumbo que não existe para os trabalhadores, nós não podemos admitir isso. Portanto, presidente, Michel Pêmer, eu quero entender que o conjunto dos deputados aqui dessa Casa Legislativa não comportam com a idade mínima de aposentadoria aos 75 anos de idade, não comportam com pagar a Previdência durante 49 anos. Nos países desenvolvidos, o tempo de contribuição de aposentadoria para a mulher é 58, 60 anos para um homem de 68 a 70 anos de idade. Portanto, exigir que no Brasil sejam 75 anos, nós não podemos aceitar isso e os trabalhadores não aceitarão essa reforma da Previdência. Um pequeno expediente deputado Henrique Carax. cumprimento a todos, senhoras e senhores que nos assistem, deputados, deputadas, acompanhadores dessa Casa, senhor presidente, gostaria de tratar dois assuntos. O primeiro, gostaria de convidar a todos, todos os deputados, todas as deputadas, para uma sessão solene que este poder vai realizar hoje às 19 horas. nós teremos aqui a presença do presidente nacional do Solidariedade, o deputado federal Rolio da Força de São Paulo, para poder receber um título de cidadania goiana. Ele que criou, fundou essa central sindical chamada Força Sindical e que, através da criação dessa central sindical, dos sindicatos que ela criou e da articulação dos trabalhadores que ela criou no nosso Estado, melhorou a vida de muitas pessoas e, além dos direitos das defesas dos trabalhadores que ele realiza em toda a sua carreira enquanto político, que é o que justifica um bastante a entrega desse título. Então, gostaria de convidar todos os deputados e deputadas para estarem aqui presentes junto com ele e com o Estado, presente aos deputados federais e, com certeza, muitas autoridades do nosso Estado. E o segundo assunto, o senhor presidente, deputado Álvaro, nosso presidente da Comissão de Justiça, eu gostaria de dar um segmento em algo que está acontecendo na Câmara Federal. Há um projeto de lei que está sendo votado lá, o número 3722 do ano de 2012. Esse projeto disciplina sobre normas de aquisição de posse, porte e circulação de armas de fogo e munições dentro do nosso país. É notório que todos nós sabemos que um projeto veio à tona no começo dos anos 2000 e, assistindo que a população fosse desarmada. Foi o chamado Estatuto do Desarmamento. Houve até um referendo naquele momento. E a população rejeitou com mais de 70% dos votos. Só que, na época, o governo, mesmo tendo sido derrotado pela população referendo, levou à frente o projeto e endureceu bastante as normas para as pessoas comprarem, adquirirem, importarem, transitarem com armas de fogo e munições. E esse projeto, ele vem a flexibilizar um pouco essas normas. Cada pessoa física hoje pode comprar seis armas de fogo, duas armas de fogo curta, duas longas raiadas e duas longas raias. O projeto vai aumentar para nove por pessoa. Compras de munições que hoje cada um dentro da lei, é claro que para você comprar você tem que ter todos os antecedentes de uma forma legal. Você não pode responder o processo, não pode ser condenado, não pode estar fora da lei. Hoje você pode comprar 50 munições por ano. O projeto aumenta para 50 por mês. A indenização da pessoa que vai até a Polícia Federal devolver a arma de fogo que não quer, hoje paga 450. Vai passar a pagar 150, que é justo quem não vai incentivar as pessoas a entregarem suas armas. A idade mínima para porte de armas que hoje é praticamente impossível qualquer pessoa conseguir, que são 25 anos para você comprar a arma, desculpa, são de 25 anos, vai abaixar para 21 anos, que é com a maior idade. Com 21 você já é emancipado em tudo, você só não é emancipado para ter uma arma de fogo. Quando você compra uma arma, você tem que registrá-la a cada três anos, você tem que renovar o registro de sua arma de fogo. então você tem que sair da sua fazenda, ver na Polícia Federal a cada três anos, renovar o registro daquela arma. Com essa lei aprovada, o registro vai ser definitivo. Você só vai ter que mudar o registro caso você venda ou passe de herança ou dê de presente para alguém. Então, registre a arma no nome daquele novo dono. E o porte de armas que hoje é quase impossível usar da UD, que são de três anos, vai passar a ser de dez anos. Então, acho pertinente nós flexibilizamos as normas para que o cidadão de bem possa teleportar, adquirir, vender e usar de armas de fogo, porque arma de fogo ela não é diferente de uma outra ferramenta. O que faz ela ser ruim é a pessoa que a usa e na incidência de crimes que nós vemos por aí, as pessoas que as usam são armas que estão raspadas, que não são legais, são armas adquiridas em contrabando em mercado negro e são bandidos que usam ela. Você não vê em estatísticas o cidadão de bem usando arma de fogo para cometer crime. O cidadão de bem usa arma de fogo para proteger sua propriedade, proteger sua família e sua integridade física dentro de sua residência. Então, acho muito pertinente apoiar e dar total lealdade a esse projeto de lei. para o pequeno expediente deputado José Nelto. Ainda hoje na programação da TV Assembleia, repórter... Para o pequeno expediente deputado Lincoln P.J. Deputado Lincoln P.J. está fazendo-se da palavra no pequeno expediente. Ele que é do PSD. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde todos os colegas deputados, todos os nossos assessores, a empresa que ele presente, aqueles que visitam a nossa casa. Senhor presidente, fé no meu conhecimento que eu apresentei deputado Henrique Arantes com requerimento a essa casa para que fosse enviado ao governador Marcos Miril solicitando que fosse retirado da grade curricular um livro do autor não me recordo de cabeça o nome dele aqui. Eu vou pedir uma cópia eu queria solicitar a assessoria da presidência do Dr. Rubens Sardinha. Dr. Rubens Sardinha, eu apresentei um requerimento hoje, encaminhe para a minha cópia desse requerimento aqui agora, por favor. Mas, enquanto chega essa cópia aqui, deputado Gustavo Sérgio, eu queria aproveitar e agradecer o presidente da Jatoque Jair recentemente, deputado Santana. Eu fico muito feliz de ver a Vossa Excelência aqui nessa casa, deputado combativo, defensor que acredita também no crescimento do nosso Estado e assim como eu defendo também o crescimento junto a esse governo que tem como líder nosso governador Marcos Miril. Mas o presidente Jair mesmo no momento adverso que não só o nosso Estado está passando. Nós sabemos que o Estado de Goiás não é o ele. e a crise que tem assolado o Brasil inteiro, aqui ela também nos visitou. Mas ainda assim no nosso Estado, tem sido o primeiro secretário, major Albuja, a demonstrar sinais para sair da crise. E eu quero agradecer que mesmo a dificuldade que o presidente da Jatoque, já em Rincón, tem atendido os nossos prefeitos, tem buscado o deputado Sérgio Bravo estabelecer uma agenda positiva já para aquelas estradas que necessitam de intervenção da Jatoque, que elas comecem o mais rápido possível. recentemente, eu recebi no meu remédio o prefeito de Crixás, o prefeito Crínio Paiva, aqui um amigo precioso, uma pessoa de dentro da minha casa. E existe um sanitário daquela população de Crixás, que é a civilização da Jatoque Liga Crixás, a Nova Crixás. E ali foi feito o inverso, a construção daquela rodovia, já existem 140 quilômetros construídos, eles fizeram o assalto e esqueceram das pontes. e o presidente já autorizou agora já a construção de quatro pontes e eu gostaria de destacar que a ponte sobre Ribeirão Dantas é uma ponte muito grande e que tem dado prejuízo à população daquela cidade, mas nós agora já temos autorismo e eu acredito que muito em breve essa roda vai estar concluída lá e vai realizar a exceção da população. E o rendimento que eu apresentei, deputado Major Arrúcio, é algo assustador. Existe um livro que está na grade curricular estadual e municipal. O livro chama-se A Máquina de Brincar e esse livro ele tem causado uma polêmica muito grande. Hoje em dia nós sabemos todos aqui que tem filhos a gente sabe que a gente não precisa Major Arrúcio isso não é coisa errada para a criança. Você me ensina a menina a juntar você me ensina a menina a bater a menina aprende sozinha. Por mais boa educação que às vezes a gente dá para a criança a criança a gente sabe que ela precisa estar sendo trazida de volta para o bom caminho. E nesse livro da Máquina de Brincar eu vou ler alguns trechos aqui pasca. O trecho do livro diz o seguinte Ó diabo meu grande amigo vem brincar comigo Do teu olho de repente cai uma lágrima de sangue Ó diabo meu grande amigo vem brincar comigo A tua testa coroada por duas grampas raviadas Ó diabo meu grande amigo vem vem brincar comigo Todos os filmes de terror tu escrevestes com amor Aí pula o trecho tu sossega Vou falar mal àqueles que não estão contigo que não foram convidados pelo diabo meu grande amigo E esse é o só trecho do livro que tem sido ensinado para as nossas crianças na rede municipal e na rede estadual Então eu apresentei um requerimento Vou apresentar também a comissão de educação dessa casa que apure e que solide e que remova imediatamente esse livro da grade curricular da grade ensino escolar Porque isso é um absurdo A gente não pode ensinar Não tem coisas boas deputado do livro social Vai ensinar uma coisa dessa para os nossos filhos Vai colocar um livro desse Hoje muito se discute E eu não quero que defender religião alguma Mas nós temos que ensinar São princípios de civilidade Nós temos que ensinar o amor à pátria E nós deixamos de ensinar isso para os nossos filhos Para ensinar um lixo desse Isso é uma vergonha Então eu queria aqui pedir a ajuda dessa casa Pedimos a todos os deputados que compõem a comissão de educação Que essa vergonha Que essa vergonha Essa afronta a família brasileira pudesse ser removido da grade curricular Muito obrigado Sr. Presidente Para o pequeno expediente Deputado José Neldo Deputado José Neldo Lider do BMDB 3 horas 47 minutos Essa é a sessão ordinária Esse é o pequeno expediente E você acompanha aqui pela TV Assembleia Vamos ouvir Sr. Presidente Deputado José Neldo Senhores deputados Deve ser bem Sr. Presidente Eu estava olhando e pesquisando e investigando uma empresa chamada Saneá Essa empresa Saneá Ela já é uma empresa surja Surja pela corrupção da chamada Operação Compadrilho Aliás Operação Decretação É tanta operação de corrupção em Goiás que a gente troca até o longo das operações Mas é uma operação da qual o deputado majora hoje toda a diretoria da Saneá que eu parava na cadeia Presa pela Polícia Federal Pelo Ministério Público Federal E agora Pais Srs. Deputados Esta empresa Quando o PMDB Entregou o governo do estado de Goiás Há 20 anos Para esse governo Incompetente Corrupto Para esse governo Que não tem o máximo que vai ser A não ser Propaganda Mentirosa Enganosa E comprar Político Aliás A marca desse governo Agora Eles já vão Usar o dinheiro da SELG Para comprar Políticos Comprar Prefeitos Comprar Vereadores Mas só que Agora é diferente Vai comprar O político A gente vai mostrar Para a população Quanto político Foi compro O valor dele Mas não vai Comprar O público Mas eu trago Aqui uma denúncia Seríssima Deputada E com o TJ A Saniaga Foi rebaixada A volta dela Ela estava lá Letra A Foi para B Rebaixada Aliás Primeira A Depois B Ela tem O artigo De hoje Para as Srs. Deputados De um bilhão Não é um milhão Não É um bilhão E 180 milhões E aí eu pergunto O governo Entregou a SELG Para uma empresa Italiana Uma multinacional E esta empresa Ela ganhou 35 anos De inserção fiscal 35 anos Eu pergunto O pequeno empresário Em Goiás Ele tem essa oportunidade Na verdade O governo Marcone Perilo Ele fez 10 vezes pior Do que quando A Casteira Dourada Foi privatizada Pela lei De vende a SELG E a preço De banana Ele entregou Ela E ainda Entregou Para o comprador A inserção fiscal Dizendo que Se eu não preciso Pagar imposto Para Goiás Eu pergunto Como Ficarão Os municípios Daqui Um ano Dois anos Três anos A viabilização ICMS Contra ICMS Eu vou trazer aqui O quanto Que a SELG Tem que repassar ICMS Para o Estado E vou dizer Para os senhores É compromisso E Daniel Vilela Que é nosso Candidato Governador Não vai haver Ostentação Corrupção Roupalheira Isso acabou Compadril Esta empresa SELG Que recebeu Essa inserção fiscal Será o primeiro Projeto Aqui Nesta casa Que o governador Daniel Vilela Vai mandar Nesta casa Acabando Com essa pouca Vergonha E esta empresa Vai ter que pagar Imposto Igual Todas as empresas Pequenas Médias Empresas Goianas Pagam aqui No Estado De Goiás E o Sorjares Fontona Ele Terá De comparecer Nesta casa Para explicar Essa dívida Esse endividamento De 1 bilhão E 180 milhões Deputado Vário Siqueira É muito dinheiro Deu dinheiro Da SELG Não vai dar Para pagar Nem as dívidas Da Saneá Teve ainda Mais 700 milhões Da GTOPE É necessário 2 bilhões Para recuperar As rodovias Do Estado De Goiás Muito obrigado Para o pequeno expediente Deputado Santana Gomes Deputado Santana Gomes Do PSL Presidente da Comissão De Defesa Dos Direitos Do Consumidor Vamos ouvir Seu presidente Deputado Dezente Primeiro Quero Parabenizá-lo Por dizer Que eu me sinto honrado Estar nesta casa E ver Vossa Excelência Que nós Sala da luta Que tivemos Para que Vossa Excelência Vire a sua Direita Os salários Para então Deputados Quero cumprimentar A todos os deputados Nesse novo Pienho Com a nova mesa diretora Que tenho certeza Que vai fazer muito bem Para aqueles Que serão candidatos Que vão Militar na polícia Eu quero cumprimentar O país está Seja deteriorando O tecido Desse país Acabou E aí Deputado Zé Nelto Vamos pegar aqui Deputado Zé Nelto De morte Assunto O país O Amazonas Agora Há pouco tempo A tragédia Peste pro sul Não estão conseguindo Pagar a folha De pagamento O Rio de Janeiro Todos sabem Não precisa nem falar Aquela novação E aí o deputado O Rio de Janeiro Se esqueceu Que nós não vivemos Doente Vivemos Ele tem deputado O Rio de Janeiro Vivemos numa ilha De excelência Nós vivemos Numa ilha De excelência Deputado Francisco Nós temos Um ilha Que pensou Muito na frente Olha Esses estados Que comentei Todos Policitar Saúde Agora em dezembro O nosso líder O governador Marconi Concedeu A polícia militar 12% de aumento No Rio Grande do Sul Eles estão pagando Por dois Três meses No Rio de Janeiro Pela gente O tecido Desse país Se deteriorou E aí nós temos aqui O líder Comprometido Com o povo Ele é tão comprometido Que hoje Os maiores políticos Neste país Estão querendo Desportar O nosso líder Para contribuir A nível nacional Então Deputado José Anelto Respegue Vossa Excelência Mas dizer Que esse Estado Está deteriorado Vossa Excelência Está equivocado Até o Rio de Janeiro Inclusive A senhora Está pelo PNVB É isso Governador de Prédios E o atual Levanto Os caras E o Banco A outra E o Rio Grande do Sul Podem ser Que era o Estado Então Quero aqui Dizer Enquanto A maioria Dos políticos Neste país Estavam aí Recejando o Carnaval O nosso governador Juntamente com o nosso presidente Estavam conseguindo Capitalizar O nosso Estado Os recursos Para o nosso Estado Eu acho Que temos Que fazer política Mas nós Não podemos Fazer Aqui Nesta casa Um balcão Político De negociadas Deputado José Anelto Já lançou Aqui O deputado Federal Daniel Vilela Como Próximo governador Nós Que eleição Em 2018 Parece Sendo líder Do PNV Eu acho que eu devo estar equivocado Nós agora Temos que fortalecer O nosso Estado Nós precisamos De todas as políticas Para fortalecer O nosso Estado Para que não saímos Dessa linha De exercício Que é o nosso Estado Nós temos Deu trabalho É que buscar Os assassinos Dessa criança Que foi morta E que dizem Que teve passagem Por essa casa Esse Esse é o trabalho Que Vossa Excelência Tem que fazer E eu vou fazer Deputados A gente O governador Buscou Uma das maiores Autoridades Desse país Convidou E ele aceitou Sabe por que Ele aceitou A deputada A gente Porque confia Em um projeto De alguém Que tem compromisso Com o povo A maior autoridade De segurança Punga Desse país Hoje É o nosso A maior segurança Então Deputados Nós temos De bater O peito Esse aqui Desse 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 Esse sim É o Gente Excelência Essa é a nossa Ia Eu não quero Sair da Saída Porque eu Não quero Sair da Saída Nós temos Aqui A maior autoridade Desse Perfeitamente Sedentado Encerrado Pequeno Esquediante O momento É oportuno Para que O primeiro Secretário Proceda A leitura Dos projetos De leis Apresentados Na presente Sessão Projeto De lei 44 Altera A lei 14.542 De 30 De 70 2003 Que autoriza A concessão De crédito Adulgado ICMS Nas operações Internas Com mercadorias Destinadas A construções Vinculadas Ao programa Habitar Melhor De autoria De vossa Excelência Deputado José 20 Está em votação Para eliminar Os deputados Que entenderem Ser o mesmo Objeto De liberação Permaneça Comissão Aprovado A publicação Posteriormente A comissão De constituição Justiça E a nação Projeto De lei Número 45 De autoria Deputado Marlos Pereira Dispõe Sobre a proibição De descontagem Venda De peças De veículos Segurados Está em votação Para eliminar Os deputados Que entenderem Ser o mesmo Objeto De liberação Permaneça Como estão Aprovado A publicação Posteriormente A comissão De constituição Justiça Justiça Apresentação Justiça A comissão Aprovado Aprovado A publicação Posteriormente A comissão A comissão De constituição A comissão A comissão De constituição A comissão De constituição E da Outras Providências Está em votação Preliminar Os deputados Que entenderem Ser o mesmo Objeto De liberação Permaneça Como estão Aprovado A publicação Posteriormente A comissão De constituição Justiça A nação Projeto De lei 54 De autoria Deputado Gustavo Seba Dispõe Sobre a obrigação Dos estabelecimentos Públicos E privados Do estado De Goiás A inserir Placas Educativas Sobre Autismo E o Simulo Mundial Do Autismo Nas placas De atendimento Prioritário E da Outras Providências Está em votação Para eliminar Os deputados Entender Ser o mesmo Objeto De liberação Permaneça Como estão Aprovado A publicação Posteriormente A comissão De constituição Justiça Redação Projeto De lei 55 De autoria Deputado Gustavo Seba Toda Obrigatória Atendimento Ostalar Diferenciado Multidisciplinar A crianças E mulheres Vítimas De violência Sexual No âmbito Do estado Goiás Está em votação Preliminar Senhores deputados Entenderem Sendo o mesmo Objeto De liberação Permaneça Como estão Aprovado A publicação Posteriormente A comissão De constituição Justiça Redação Projeto 56 De autoria Deputado Gustavo Seba Institui A semana Estadual De conscientização Sobre o aumento Dos riscos De câncer Em pessoas Com sobrepeso E obesas Está em votação Preliminar Senhores deputados Entenderem Ser o mesmo Objeto De liberação Permaneça Comissão Aprovado A publicação Posteriormente A comissão De constituição Justiça E redação Esses são Os projetos Que foram apresentados Na sessão De hoje Senhor presidente Perfeitamente Tenha a palavra O senhor Primeiro secretário Para conceder A leitura Dos projetos Postantes Na ordem Do dia Processo Em fase De segunda Sessão E votação 357 Tribunal De Justiça Do Estado De Goiás Dispõe Sobre a revisão Geral Anual Da remuneração Dos servidores Do Poder Judiciário Do Estado De Goiás E da outras Providências Em cumprimento Aos termos Do parágrafo Formado De 42 Da lei 17.663 De 14 de junho De 2012 Alterada Pela lei 19.120 De 15 de dezembro De 2015 Está em voto Está em discussão Encerrada Em votação Encerrada Os senhores deputados Que aprovaram E permaneçam Como estão Está aprovada Em segunda Votação A Secretaria Para a estação De autógrafo Processo Em fase Segunda discussão Em votação Processo Em fase De primeira Discussão Em votação 33.82 Deputado Luiz César Bueno Institui O dia Do mestre Cerimônia Está em discussão Encerrada Em votação Encerrada Os senhores deputados Que concordarem E permaneçam Como estão A aprovada Em primeira Discussão Em votação A segunda Discussão Em votação Processo Em fase De primeira Discussão Em votação 32.86 Deputado Francisco Oliveira Institui O dia Estadual De proteção Ao Rio Meaponte Está em discussão Encerrado Em votação Encerrado Os senhores deputados Que aprovarem E permaneçam Como estão A aprovada Em primeira Discussão Em votação A segunda Discussão Em votação Processo Com parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação 43.17 Deputado Marlucio Pereira Dispõe Sobre a denominação Do Complexo Industrial Metropolitano De Aparecido Em Goiânia Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição De Justiça E Redação Os senhores deputados Que aprovarem E permaneçam Comissão A aprovada O parecer Da Comissão De Constituição Justiça E Redação A Comissão De Educação Cultura E Esportes Processo Com parecer favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação 3102 Deputado Gustavo Zeba Institui Semana De Concentração Sobre o Transtorno De Ansiedade Generalizada Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação A Comissão 3263 Deputada Renato De Casso Dispõe Sobre a Obrigatoriedade De Realização Do Teste Comolinho E da Outras Providências Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação Os senhores deputados Que aprovarem E permaneçam Comissão Aprovado O parecer Da Comissão De Constituição Justiça E Redação A Secretaria De Saúde E Promoção Social Processo 3264 Deputado Doutor Antônio Consentido Cidadania Que especifica Fernando Augusto E Resene Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação Os senhores deputados Que o aprovarem E permanecem Comissão Aprovado O parecer Favorável A Comissão Executiva 3265 Deputado César Coelho Institui No âmbito Do Estado de Goiás A semana De Concentização E Combate A Síndrome De Bourneau E da Outras Providências Está em frontação O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação Os senhores deputados Que o aprovarem E permanecem Comissão Aprovado O parecer Comissão De Saúde E Promoção Social O processo O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação 3443 Deputado Francisco Oliveira Institui Semana De Concientização E Orientação Sobre Reciclagem E Descarga De Produtos Eletroeletrônicos No Estado De Goiás Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação Os senhores deputados Carlos Antônio Institui a Semana De Prevenção E Combate A Sífilis E da Outras Providências Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação Os senhores deputados Que o aprovarem E permanecem Comissão Aprovado O parecer A Comissão De Saúde E Promoção Social 3448 Deputado Marquinhos Bomerson Expõe Sobre a inclusão Da Romaria Nossa Senhora Salete No calendário Social De Eventos Do Estado Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça A Comissão De Educação Cultura E Esporte Processo Número 3595 Deputado Jean Estabelece Sanções Administrativas Em casa E utilização De bomba De abastecimento Adulterada Nos postos Revendedores De combustíveis Está em discussão O parecer Favorável Da Comissão De Constituição Justiça E Redação Os senhores deputados Que o aprovarem E permanecem Comissão Aprovado O parecer A Comissão De Defesa Dos Direitos Consumidor Processo Com o parecer Contrário Da Comissão De Constituição Justiça E Redação 3875 Deputada Delegada Adriana Cosi Estabelece O abono De falta Ao trabalho De pais E responsáveis Por alunos Para a participação De reuniões Oficializadas Ao calendário Descolar Está em discussão O parecer Contrário Da Comissão De Constituição Justiça E Redação Os senhores deputados Que o aprovarem E permanecem Comissão Aprovado O parecer Ao arquivo O processo Com o parecer Contrário Da Comissão De Constituição Justiça E Redação 3878 Deputada Delegada Adriana Cosi Estabelece Que os produtos De vestuário Cama Mesa Banho Calçados Abrindo Despera Secretaria Da Fazenda Do Estado Do Estado De Goiás Cefaz Sejam Destinados Aos programas Da Secretaria De Estado E da Outras Providências Eu gostaria de discutir Para discutir O projeto Deputado Humberto Aydar Sessão ordinária Essa é a ordem Do dia Deputado Humberto Aydar O PT E pediu A palavra Para discutir O projeto Em apreciação Do Bernardo Senhor presidente Senhores Deputados Eu vou ser Preto aqui E gostaria De um minuto Da atenção Dos teus Pares Trata-se De um projeto De autoria Deputada Delegada Adriana Cosi Que vem Com um parecido Contrário Da Comissão De Constituição Justiça Em relação Ouçam Só O que é O projeto Estabelecemos Que produtos De vestuário Cama Mesa Banho Calçados Que hora Vem ou outra São apreendidos Nas brides Realizadas Pelas Cefaz Sejam Destinados A programas A programas Das secretarias De estado Então Senhores Onde é Que tem aqui A inconscionalidade Onde é Que está o equívoco Não está doado Para nenhuma igreja Nenhuma instituição De caridade Para nenhum Paz Está apenas Destinando Esses Produtos Que são Apreendidos Para as secretarias Afim Que tenham Esses Trabalhos Então Senhores Eu comentava Agora Com o Presidente Da casa Penso Que nós Deputado Líder do Governo Chequim Poderíamos Inverter Aqui Apenas Para esse Processo Continuar Sendo Discutido Para que Nossa Excelente Inclusive Leve Até As secretarias E vejam O interesse Dessas Secretarias Não tem O menor Sentido Fez ou Outra Especialmente Aqui Na 44 Na Feira Ripa Enfim Vem Ônibus Que trazem Tem lá Os sacoleiros Que vai No Paraguai Trazem roupas Calçadas São Apreendidos E aí Qual é A destinação Qual é A destinação Vai vender Colocar Em leilão Por que Não Doar Para uma Secretaria Que faça Esse tipo De trabalho Que tenha Programas Deputado Renato Que esses Objetos Possam ser Doados Com o senhor Com o ângulo Plenamente Da sua Visão Também Eu não sei Se esse processo Veio comparecer Ao contrário Devido a alguma Questão Técnica Ou se no Entendimento Da própria Procuradoria Da casa Ele teria Algum vício Teria vício De origem Mas eu Também Queria Realmente Me aprofundar Nesse projeto Eu achei Um projeto Bem interessante Obrigado Senhor presidente Então Deputado Francisco Eu gostaria Que todos Nós Pudéssemos Aqui Voltar Contrário A esse Parecia Que é Contrário Para que o Projeto Siga o seu Trâmite Aqui Em vossa excelência Depois possa ver Inclusive Nas Cefaz Nas secretarias Que atendem Pessoas carentes Que tem esses Projetos Esses programas Que pensam Que é destinação Desses produtos Apreendidos Entendeu Com esse Projeto Seria de grande valia Eu só vim aqui Atribuniu a pena Que a deputada Não está presente Mas que a gente Possa Deputado Santana Pelo menos Dar a oportunidade No projeto Continuar Indo aqui Para as comissões Para a comissão Específica E aí Quem sabe Depois da articulação Do governo A gente poder Fazer essa Contribuição Dentro Santo Para ser Da parte A vossa excelência Para agradecer Mas eu quero discutir Justamente isso também Eu quero aproveitar A oportunidade Para discutir Ali que vossa excelência Nós temos que mudar O regimento Inferno Nesta casa Nesse projeto Qualquer um De nós aqui Se houvesse Vista Em plenário Poderíamos Medir vista Do projeto E até qual o projeto E dar continuidade E dar continuidade E dar continuidade Ao projeto Agora Se não tiver A movimentação Nós vamos Arquivar o projeto Então nós temos Você tem que falar Com o presidente Essa é uma luta De vossa excelência Deputado Henrique Quero até complementar De fazer a discussão Em relação Ao regimento Interno Porque esse é o momento De qualquer deputado Que perceber Uma falha Nesse projeto Poderia Pedir vista Em plenário O senhor Deputado Redagiria o projeto E continuaria Então eu acho Que tem que É o que a gente Fazer essa discussão Então Rapaz Posso Excelência Presidente Na verdade Eu posso até Retirar Nesse projeto Nesse momento Da pauta Na verdade O que eu Entendo Fazendo uma analogia A Receita Federal Também Não se Não se faz Não se é usual Também Na Receita Federal Fazer a doação Eu acho Que existe Alguma lei Por isso Que aqui Está Com o inconstitucional Que proíba De doar Estes Itens São Apreendidos Na verdade Esses itens Eles devem ser Leiloados Sim Senhor Presidente Só Uma parte Na fala De vossa excelência Mas a Receita Federal Quando apreende Veículos Por exemplo É comum Esses veículos Serem doados Para as prefeituras E tem Determinadas Situações Onde há um leilão Na Receita Federal Então Nesse caso Específico Aqui Aquela cita Vescuário Cama Mesa Para encalçadas Eu penso Que nós Poderíamos Aprofundar Neste Assunto Se vossa excelência Poder Sobrestar Esse projeto Ou então Derrubarmos aqui Esse parecer Contrário Eu agradeço Em nome da Deputada Adriana Costa Mas Muito também Em nome Dessas secretarias Que passam A dificuldade Sobre a gente O pedido É muitas Pessoas Necessitadas São muitas E para atender Todo mundo Qualquer ajuda Que vier Em tempo De grande Valia Ainda mais Vindo Do próprio Estado Ou seja Do Estado Do Estado Então A forma De viabilizar Tecnicamente E juridicamente Penso Seria capaz Lider Do governo Conselho Na parte A vossa excelência Deputado Eu estava conversando Com o presidente Aqui Vossa excelência Tem razão Nos seus argumentos Eu só Disparia O presidente Está em discussão Para retirar A gente da pauta Aprofundar Nesta instituição Ele é um projeto Extremamente Coerente Eu vejo Muita A pergunta Se tiver Algum argumento Para que nós possamos Respondá-lo Aí sim Nós podemos Dar sequência A ele É um projeto De iniciativa Muito importante Brilhante Eu acho Que ele merece Uma discussão Mais aprofundada Vossa excelência Eu utilizo A parte Mesmo Para fazer Uma matéria Como essa Quando nós Vemos o capítulo Aqui Todos nós Vamos Estar Totalmente Favoráveis Porque é Coerente É justo É correto Agora por algum motivo Veio Parecer Contrário Da CCJ Eu não fui Relator Da matéria Eu não sei Por que Então um dos pedidos Que eu gostaria De fazer Inclusive a mesma Que eu creio Que é importante Qualquer matéria Que for discutida Em plenário Porque o plenário Soberano Ele pode Derrubar Um Aparecer Ou não E aqui Pelo que estou vendo A matéria Vai ser retirada Mas acho importante Qualquer matéria Que for votada De deputado Que ela só seja votada Se o deputado Estiver presente Que ele mesmo Faria essa Essa defesa E faria As suas As suas Ponderações Então acho que é importante Eu estou vendo aqui Que tem muita pauta De deputados Até para valorizar A presença dos deputados Aqui em plenário Que as matérias Que forem votadas De deputado Votem Desde que ele esteja presente Mas lá na Câmara Nós somos oriundos Da Câmara É assim Para votar A matéria Do vereador Ele tem que estar presente Até para poder discutir E defendê-la Mas também Sou favorável Creio que é uma matéria Pertinente Mas se for retirada De pauta Creio que a própria Deputada A gente nos convence Dessa necessidade Senhor, eu agradeço A parte De vossas excelências Muito obrigado a todos Senhor, se eu vou Retirar esse projeto Da pauta Vou sobrestá-la É Mas eu concordo Eu concordo Com o deputado Sim mesmo Mas isso já estava Factuado Porém Como nós estávamos Votando Parecer Contrários Então Realmente não Suscita tanta Suição disso Porque às vezes A pauta Ela é definida Anteriormente A sessão Nem sempre A gente consegue Depois retirar Os projetos Porque já estão Na pauta E a gente não sabe Se o deputado Estou ou não Presente Mas Eu irei Retirar esse projeto Direto da pauta Sobre esse processo Com o parecer contrário Da comissão de constituição Justiça e redação 4087 Deputado Bruno Peixoto Dispõe sobre a Obrigatoriedade De emissão De atestados médicos Digitais Em toda a rede Hospitalar Pública Privada E pelos médicos Em geral Nome do Estado De Goiás Da outras providências Está em discussão O parecer contrário Da comissão de constituição Justiça e redação Os senhores deputados Que concordarem E permanecem com a Comissão Aprovado Ao arquivo Apenas essa matéria O senhor presidente Perfeitamente Seus deputados Questão de ordem Deputados O senhor presidente Não tem mais nenhuma matéria O senhor Esgotou a pauta Notal Eu peço a inspeção Para o que é Despedido O senhor presidente Já foi deliberado Pelo plenário O senhor deputado A convocação Das comissões mistas E também de constituição Justiça e redação Ficando prejudicada Relacionar a realização Do grande expediente Na tarde de hoje Presidente Inclusive o senhor Votou a favorável O senhor deputado O senhor presidente Vamos fazer o seguinte Dentro Do regimento interno Do pequeno expediente Tem que ser realizado Às 16 Às 16h Hoje A oposição Vai Realmente As comissões Reunidas O senhor presidente Quando tem alguém Escrito Está no regimento Interno Não sou eu Foi eu Que fiz o regimento Interno Regimento já Aliás Fiz algumas Modificações Mas a partir Da próxima Terça-feira Sei que Vossa silência É um presidente Democrático Vai respeitar o regimento Interno A oposição Vai escrever Todo dia Nós temos apenas Terça-quarta-quinta-feira Vamos usar Esse parlamento Aqui Para que a gente Possa realmente Mostra a realidade A oposição Mostra o ponto de vista Deputado Soberta Respeitando O que já foi votado Aqui E eu pedindo Líder do governo Ao Professor Agato Muito obrigado Deputado Algumas considerações A primeira Eu sou tão democrático Que eu coloquei Sobre Votação Do plenário Para deliberar Ou não A convocação Das comissões Vistas Eu não delibero Sozinho A convocação Eu preciso Do plenário Me aquecer Essa é a primeira Essa é a primeira Colocação A segunda Colocação Nas comissões Também É um local Extremamente adequado Para que essas Discussões Se estabeleçam As comissões Fazem parte Da realização Das sessões Que se estabelecem Aqui Concordo Com Vossa Excelência Que na semana Que vem Eu posso Colocar Após As 17 horas Que entre 16 e 17 É o horário Que nós temos Para deliberar Sobre As questões Constantes Na ordem do dia Exatamente Ok Pela Ordem Deputado Santana Gomes Quero cumprimentar E dizer que Vossa Excelência Demonstrou Que o plenário É soberano Sim Porque Vossa Excelência Colocou a matéria Em votação E o plenário Deliberou Que após As matérias Vossa Excelência Iria Para a comissão Vista Então é só isso Vossa Excelência Já explicou O que foi deliberado Através De votação Do plenário Quero cumprimentar Mas também Eu queria aqui Pedir aqui O apoio Inclusive Do deputado Henrique Arantes Deputado Henrique Arantes Vossa Excelência Como Charles Beto Sebeis A grande maioria Foi vereador E perceber Que realmente Nós temos que fazer Para aproveitar Vossa Excelência Que está começando E vai fazer Uma excelente Administração Nós temos que fazer Algumas reformulações No regimento interno Senhor presidente Nós temos que fazer Algumas reformulações Por exemplo Esse caso específico Poderia trazer Para o plenário Qualquer deputado Poderia pedir vista Desse projeto E dar encaminhamento Ao projeto Ou ao relatório Acho que isso é importante Valoriza os deputados Acho que a vista Do plenário É importante Porque quando alguém Pede vista em plenário Ele primeiro vai ter Que ter articulação Com aqueles Que contribuam Para que o projeto Passe caminhar lá na frente Quero cumprimentar E dizer Que fosse A excelência De uma demonstração De democracia total Talvez o deputado Não tenha Passos para luz E não votou E se votou Foi voto contrário Mas foi derrotado O plenário Perfeitamente Senhores deputados Não havendo mais nada A declarar E com a quiescência Do plenário Nós Convocamos As comissões Místas de Constituição Justiça e Redação E convido Para Encerrar A presente sessão Convidando Para uma sessão Solene De entrega Ao título De cidadão Goiano O deputado Federal Paulo Pereira Da Silva O Paulinho Da Força De autoria Do novo deputado Henrique Anete Para hoje Às 19 horas 19 horas Está encerrada A presente sessão